Vocês vão conseguir ver no vídeo, mas ó, tá vendo esses bichinhos voando aqui? Olha que interessante, de onde tá vindo? Nossa, gente! E aí do chão, ó? É da onde? Tem algum buraco ali, é? É, um buraco. Eu tava aqui agorinha. Tá vendo? Que negócio doido. Ó, ó, vamos pôr pra cima. Olha o tanto. Não é, eu acho que é o horário, né? É. A casinha deles é ali, mas eu não tô vendo de onde tá saindo ali. Eu sei que tá saindo... Ah, tem um buraco do chão. Achei. Ó, vou tentar aproximar o zoom. Gosto doido, gente. Esse aqui é o bichinho do calor. Ele sai do chão, né? É. Nossa, nós estamos aqui agorinha. Eles aparecem no calor. Que da hora. Não, esse eu sei, mas... Eu não sabia que vinha do chão, não. Não.